É noite, o céu ameaça temporal Que chova escorra pelas ruas e leve todo o mal Em todo lugar o espírito é santo de fato Mas a terra santa só os pedaços que é raro Desde o início o homem vem abusando do pecado Me corrija se eu estiver errado Aqui do jardim que não é o do Éden Eu venho de tudo em ignorância na ambição Homem, casado, tumulto O Lucas, sete palmos embaixo da terra Eu sumo da miséria que você é da Tragédia na bachada, beira mangue, vira inveja Tem um morto, sujando minha rua de sangue Acredite se quiser, saudade bate no peito Nesse canto da serra não existe Sossego, pânico, medo, desespero De ponta a ponta o respeito subiu Já não se encontra em certa família A alegria está ausente O choro está presente na P.K. frequente Por aqui muita tristeza nesse lado da cidade Ostenta a pobreza, sofrimento tem de montão A química derruba o sangue bom Do lado esquecido Não mito quando digo os irmãos desunidos Agradando os inimigos Sem perspectiva de vida Num 12 é 5, 7 Suicídio é terrorista Sujeito a tudo ou nada Na bachada vários moleque Naquilo se jogava Dando o desgosto Amenizando a paz Quem é mãe no jardim sofre mais Mais Na fé tem que ser forte Pra não puxar revólver Tu tem solução Menos pra morte Problemas igual a esse Tem a sua Zona Norte Quem espera Não cansa Confesso em que alcança Que um dia Tudo vai mudar E no meu jardim Flores vão brotar Paz e harmonia vão fazer Daqui o bom lugar Contra os loucos Parar de viver Em pé de guerra O céu vai se abrir Nesse lado da serra Quem crê Adormece mais ou morre Na fé tem que ser forte Pra não puxar revólver Os corres da vida Pra não se envolver Em correria morta Que resulta Mais tarde O terror Matendo em sua porta Cobrando do seu filho Dívida de droga É foda Infelizmente o dia a dia De muita senhora É assim Ouve a minha voz E não queira ver Pra conferir Aquela bala Perdida ou não Na manchete Os caras do jornal Focando em seu pivete Abre o olho Fique ligeiro Cada vez que você Aumenta o pesadelo E no ar O mau cheiro Da desconfiança Fazenda a paz Aqui virá lembrança Me diz o que? Sustenta essa maldade Que corrói a natureza Destrói a humanidade Que tira os irmãos Do caminho da bondade Diz pra mim Aonde aqui? Buscar felicidade Onde há Ódio Medo Dor Intriga Chantagem Falta de amor Chacina E bem a luz do dia É foda Corpo estirado Invente uma escola Criança é baleada Construção Cheirando cola Comédia Arrotando valentia Tipo mano que fumou Cheirou na fraqueza Até os parceiros Furtou Que agora nem querem ver O seu fim Com o sangue frio Até o osso Lembrando do primeiro Homicida Caim A exemplo disso Eu me destaco A ideia tá lançada Que eu não gostou Um abraço Quem não me aprende em casa Recebe o que o mundo ensina Se eles é a escola A faculdade É jardim carapina De dia ou de noite Na maloca O sabuto embaça Os louco Evapora Na hora Vira fumaça Tá difícil É igual A final de campeonato Na fé tem que ser forte Senão vai cruzar Com o meio Estima nos fumidos Dos pipoco Na bachada A beira A manga Vejo o mundo Se destruindo ao pouco Na fé tem que ser forte Pra não puxar revolver Tu tem solução Menos pra morte Problemas Igual a esse Tem a sua Zona Norte Quem espera Não cansa Confessa Sempre alcança Que um dia Tudo vai mudar E no meu jardim Flores vão brotar Paz e harmonia Vão fazer Daqui o bom lugar Quantos lobos Parar de viver Em pé de guerra O céu vai se abrir Nesse lado da serra Lá A vraiia Beira D Winds É igual Deixando Dhã Dima 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 Dima